Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, bora ir para a Fazenda 13. Gui Araújo usa a depressão de Vamentina para tentar cavar peão em dinâmica. Durante o jogo da discórdia desta noite em a Fazenda, Gui Araújo criticava Marina quando Vamentina se irritou novamente com o peão. Parabéns você no teu discurso, humilha, mas a Marina humilha, disparou aí. Já já te chamo, tá? Falou Gui Araújo, fazendo referência aos remédios para a depressão de Vamentina. A peão desacreditou do que ouviu e questionou o quê? Você tá usando um problema meu contra mim? E pra vocês verem o livro desse garoto? Fala que eu vou no crústico ganhar remédio, era tudo o que eu precisava. Vai falar no crústico e vai pra pôr que te pariu. Gui Araújo disse que o vinho que a produção havia mandado tinha funcionado e pediu mais. Depois a peô repudiou a atitude. Uma pessoa que usa da sua doença aqui, que é a depressão, pra te humilhar aqui, não precisa falar mais nada. O que ele falou vai para o crústico e por quê? Porque ele sabe que eu tomo remédio. Você é baixo, Guilherme. Mais tarde, a Marina questionou o motivo de Gui Araújo ter falado isso. O peão se omitiu, perguntando para Rico qual o motivo de uma outra situação. Rico ter pedido para Vamentina ir ao crústico, tentando justificar que ele mencionou o cômodo, pois Vamentina sempre vai até mar. Vamentina relembrou que sempre que vai ao crústico buscar remédio, a produção avisa nos autosfamantes da casa. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí do que Araújo ter usado isso contra Vamentina, né? A depressão aí é uma coisa muito séria, não é brincadeira. Isso pode até agravar aí o estado de saúde de Vamentina, ainda mais ela que está dentro de um reality. Deixe aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.